Eu juro, round one, fight! Eu juro, round one, fight! Hora de fazer valer a pena! Os ventos da vitória estão a nosso favor! Esse é o seu último jogo! K.O. Round three, fight! Diga, o mundo está passando! Ficou! 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 Vão bora É malogrado Vão bora 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.